Meu nome é Pedro Develei, sou o diretor executivo da SAVE Brasil, o parceiro oficial da BirdLife International no Brasil e a organização que é representante legal da Aliança Del Pastiçal aqui no Brasil. A gente está no 13º Encontro de Ganadeiros e é com muito orgulho que a gente chega até aqui. Três encontros, são 15 anos de Aliança Del Pastiçal com muitos aprendizados, muitas dificuldades, mas muitos avanços e continuamos fortes e cada vez mais fortes. No Brasil, esse é o 4º Encontro de Ganadeiros. O primeiro Encontro de Ganadeiros foi em 2007, em Bagé. Depois tivemos o 2º Encontro de Ganadeiros no Brasil, porque a cada ano é em um país, mas o 2º no Brasil foi em Lavras do Sul. O 3º no Brasil foi em 2015, em Santana do Livramento, e estamos no 4º do Brasil, 13º considerando os 4 países, aqui no Alegrete. E é importante porque uma das razões de ter feito esse encontro aqui no Alegrete é porque existem uma série de novos produtores que se engajaram a Aliança, que são dessa região, principalmente produtoras. Tem um grupo de seis produtoras, mulheres do Alegrete, e elas foram muito importantes, estão sendo muito importantes na organização desse evento. Temos mais de 200 pessoas participando, eu acho que a gente está chegando a 250 participantes, e isso me alegra muito, principalmente porque a maior parte dos participantes são produtores rurais, que é a essência, é a essência da Aliança, são os produtores rurais, que são os guardiões do Bioma Pampa, da biodiversidade, que são os donos da terra, e que estão junto com a orientação dos nossos técnicos, dos nossos biólogos, fazendo manejo adequado, preservando a biodiversidade e mantendo esses campos. Então, esse número de 250 participantes é bastante significativo. Isso deixa a gente muito feliz, acho que a gente teve uma série de apresentações, desde biodiversidade, até falando muito de pecuária, de sustentabilidade, dos próximos passos, da governança da Aliança, que isso é muito importante, porque para tudo isso acontecer, você precisa ter uma estrutura de governança muito sólida e organizada. Temos o Encontro no Brasil, a maioria dos participantes são brasileiros, mas temos um grupo grande do Uruguai, temos pelo menos uns 40 produtores uruguaios, temos representantes da Argentina, do Paraguai, da Colômbia também, porque os colombianos, nas savanas colombianas, nos ilianos, estão adotando o modelo Aliança, para estabelecer um programa também de integração, produção com conservação, e temos participantes também dos Estados Unidos, que tem programas nas pradarias norte-americanas, e que também se inspiram no nosso modelo para implementar os trabalhos nas pradarias norte-americanas. Então, é um encontro internacional, e que venha o 14º, 15º, a Aliança tem 15 anos, que venham mais 15, vão ser novos aprendizados, muitas dificuldades, mas com a certeza de que a gente está no caminho certo e estamos conseguindo conservar os campos e preservar todo o bioma Pampa, sua biodiversidade e sua cultura muito ligada aos gaúchos.